Fala rapaziada, hoje a gente vai trocar uma ideia, na moral, sobre todos os posicionamentos interessantes do jogo, onde você pode se localizar, se direcionar, se lançar com o que? Com o lançador, óbvio né, a fama da chupetinha, eu sei lá como é que vocês chamam, tem várias maneiras aí que rapaziada chama, já vi até nego chamando de bagulim mano, nem sei como é que é, é o lançador, tá, é o lançador, a gente sabe que é um artifício muito interessante do jogo, onde você consegue utilizar e cortar basicamente um minuto e pouco de rotação que você tem, tá, você estaria correndo pra poder rotacionar, que você levaria dois minutos em média, quase um minuto e pouquinho, quase dois minutos, pra você poder rotacionar, você pula, pega o lançador e você se lança né, mas cara, mas tem que ter cuidado, olha só, o ideal aqui rapaziada é que vocês conheçam todos os spots que a gente vai passar aqui e também pratiquem muito, mas muito mesmo, tá, até você entender qual é a altura do lançador demora um pouquinho, já é, existe inclusive uma área específica do jogo, onde os jogadores geralmente trocam tiro, a gente vai até trocar uma ideia sobre ela, tá, sobre como você utiliza os lançadores, beleza, o lançador é um artifício muito bom pra pegar posicionamentos estratégicos específicos de alguns lugares do mapa, tá, ainda mais em quebra de calça, vocês vão entender aqui a parada, pode ficar suave, que a gente vai falar muito. Primeiro cara, a gente vai explicar o motivo né, pra gente poder trazer esses spots dos lançadores, pra onde o lançador te leva né, pra depois a gente poder começar a falar os lugares, os posicionamentos, ok, suave? Não adianta pra gente, por exemplo, um canal de dicas de respaldo, um canal de dicas de respeito, onde a gente se dedica pra poder fazer as coisas, pra melhorar sua qualidade, posicionamento, tudo em relação ao jogo, sem só chegar aqui e falar de lugares, ah, você pode chegar aqui, beleza, mas como esse lugar vai te ajudar? Não adianta, a gente pesquisou no YouTube, tem uma rapaziada que botou vários vídeos aí de lançador, e você pega um posicionamento que é inútil, simplesmente inútil, não adianta de nada, então simplesmente não vai aparecer aqui, não vai. Posicionamento que não serve de nada não vai aparecer aqui, beleza? E qual é a parada? O ideal aqui é que a gente explique direitinho quais são as utilidades do que a gente tá falando, certo? Quando a gente fala de rude personalizado, a gente não explica porque que aquele rude é melhor, quando a gente tá falando de combinação de personagens, a gente não explica porque aquela combinação é melhor. Então, agora falando sobre os lançadores, a gente também vai explicar porque que esses lançadores são os melhores, tá? O lançador, mano, pra quem não tá ligado, é exatamente essa parada que o nome fala, ele lança você bem longe, né? A distância é bem grande, você vai conseguir economizar um tempo enorme se você souber a hora de usar a parada, certo? Os lançadores, eles têm vários lugares no mapa de bermuda de Kalahari, purgatório não tem. Mas apenas nesses mapas, tá? Um atifício que vão ajudar você a não perder tempo, como em Santuário, por exemplo, te ajudar a rotacionar rápido pra refinaria, pra playground. Chipiard também tem, ajuda você a rotacionar pro morro com mais velocidade, tem lançador também em plantejo, que permite você pegar alguns posicionamentos muito bons, que também vão ser abordados aqui, mas a visão geral mesmo que eu queria passar pra vocês é essa de que são muitos lugares maneiros e interessantes estrategicamente para se posicionar, camperar e pegar abates, ok? Mano, primeiro posicionamento, cara, se vocês conhecem o jogo, vocês sabem muito bem que esse lançador aqui, que a gente vai falar agora, tem muita treta, cara. Teve até competição aí que a gente viu, o pessoal da Kabum, muita gente trocando tiro, até mesmo soco, né? Eu caí no soco aqui nesse lançador. Eu corre porque, cara, é um dos lançadores que te leva até o observatório, tá? Quando é rotatrola, o pessoal tem que pegar a chupeta, o lançador, o que quer que você chame ele. E o observatório é um lugar pequeno, com uma concentração muito boa de recursos, então os times querem muito ir pra lá, viu? E, velho, nesse lugar você pode botar o lançador nessa direção e se direcionar pra esse posicionamento maravilhoso, onde você se posiciona e tem uma visão bem ampla de observatório, beleza? Esse lugar é muito bom, você tem uma visão excelente, além de ser bem seguro pra se posicionar, tá? De tal maneira, é como os times da Série A e B se posicionam, não só desse local aqui, mas em todos os lugares de posicionamento alto em observatório, já é? A parada aqui em cima, onde vocês estão vendo agora na tela, é exatamente trabalhar esse high ground e esse posicionamento privilegiado e protegido, preferencial até pro suporte, né? Porque dali de cima você de corda, C-80, carapina, SVD, todas as armas de um tiro forte, cara, são muito, muito bravas, tá? Ainda mais numa quebra de cálculo. Segundo posicionamento, rapaziada, é um posicionamento um pouco arriscado, tá, gente? Eu, pelo menos, Ribas, eu, Ribas Coach, eu acho arriscado e é um cara, assim, é um posicionamento que o cara, você vai pegar, você vai jogando ranqueada solo, certo? Eu nunca vi ninguém em nenhuma liga brasileira fazendo isso, tá? Mas eu acho que pelo menos vale, é, pelo menos uma tentativa, beleza? Até porque você fica meio exposto, né? Qualquer jogador, inimigo que tem um mínimo de atenção, um mínimo de percepção, o cara que tem que usar a Evelyn, por exemplo, vai conseguir saber que você tá nesse posicionamento, então antes de vir pra cá, toma cuidado, muito cuidado, tá? Vai pegar o lançador que tem câmera, tá? Nessa parte aqui do norte do mapa, vocês já estão ligados, você vai botar ele exatamente nessa posição e vocês vão precisar de um pouquinho de treino, até inclusive pra poder acertar eu, por exemplo, até eu acertar isso aqui demorou. E vocês vão ir pra essa torre aqui, é torre do Big Bang, que a rapaziada chama, né? Torre central da lojinha, bem aqui em playground. É um posicionamento muito privilegiado, assim como de observatório, mas diferente dele, ele aqui você fica completamente exposto, você não tem cover, tá? Você tem cover de um lado, costa você toma, toma bala de qualquer lado aqui, se você não tiver cover direitinho, tá? E portanto, rapaziada, antes de vir pra cá, toma cuidado e pensa muito bem. Ribeiro, tá falando que não vai dar certo? Não, mano, tô falando que você tem que pensar muito antes de vir. Se você vier pra cá numa situação que você sabe que os caras tão luteando, show de bola, encosta aqui, maceta os caras. Se você acha que não vai dar certo, que vai dar bom, que não vai dar, mano, aí é contigo. É como você pensa no jogo. E já que a gente começou lá no início do vídeo falando sobre observatório central, rapaziada, eu vou ver, obviamente, observatório tem mais de um posicionamento muito legal de trazer aqui pra vocês, já é? Inclusive, lugar muito usado também nas quebradas de caos dentro de observatório, já é o morro, o morro, vocês já estão ligados, pra quem joga Free Fire, assiste o campeonato, sabe que quem pega esse morro aqui, geralmente é o cara que sai de graveyard ou até o cara que cai em observatório, pra poder conseguir captar os abates dentro de observatório ou pra trocar tiro no morro, no time que vier de graveyard, tá? Esse morro, ele se torna bem interessante, porque em todas as partes você consegue ter uma visão das costas de OBS, certo? Então, se você tiver tendo alguma quebra lá dentro, você cai sozinho, aí você pode muito bem pegar um lançador e se dirigir pra esse morro, tá? Tem cover, tem árvore, tem negativo e você não pode ficar exposto aqui, tá? Tem muito time que cai no observatório, pega uma arma e já sabe que os caras de graveyard vão vir pro morro? Eles correm pro morro pra trocar dentro do morro e não ficar em observatório pra trocar no test-a-tet. O ideal é que vocês não se exponham muito ao observatório, que é um lugar pequeno, mas é muito aberto, já é? Quarto posicionamento, rapaziada, que é um posicionamento que, na minha opinião, né, é muito maneiro pra quem quer fazer kill contra inimigos que estejam dormindo no ponto ali em submarino. Já é, eu já vi jogadores fazendo muito isso em campeonatos, inclusive, a gente sabe que tem uma rapaziada que não acompanha os vídeos da Protagames, né? O nego da mole, o pessoal tá panguando aí. Essa rapaziada não sabe se organizar, mas vocês, com certeza, sabem, vocês são nossos, vocês acompanham nossos vídeos, então vocês vão saber. Pega a visão. A ideia daqui, cara, é que você faça um loot rápido, que aí pega uma arma, umas boas munições, um gelzinho, um colete, mano, já é o suficiente, tá? Assim que conseguir isso, mano, pega esse lançador aqui dessa parte de pera do baú, mais um pouco pra esquerda, né, entre submarino e pera do baú, e vai pro guindaste de submarino, tá? Até é válido botar jogadores afastados, né, pra dar bala lá em cima quando forem contestar dentro do submarino, então pode começar a praticar pra chegar certinho nesse posicionamento aí, já é. Quinto e último, mas não menos importante, senhores, assim como eu falei, conversando sobre a caldo de observatório, tomar rush em grave, também existe a possibilidade grande de ocorrer o contrário, tá? O que que impede, por exemplo, o jogador de observatório rush em grave? Não impede nada, não tem uma placa no jogo pra proibir do rushar de OBS pra grave, seu jogo vai crachar. Não, cara. E são opções que existem no nosso leque do jogo, né, a gente abre o leque, a gente abre um baralho com várias cartas e a gente puxa uma carta. Cada carta que a gente faz é uma jogada e a gente tem que pensar desse jeito, certo? Acho muito maneiro a gente poder acertar esses posicionamentos que as pessoas não esperam, tá? Se ele é até interessante pra rapaziada entender como que funciona. E com esse posicionamento aqui não vai ser diferente nem um pouco, cara. Se vocês acertarem o posicionamento do lançador certinho, vocês conseguem subir na placa de grave, tá? Daqui de cima, velho, o posicionamento é excelente pra qualquer jogador fazer abate nos inimigos trocando em graveyard. Já vi jogador de série A e de série B fazendo isso aqui, inclusive, tá? Uma assombrada de grave e até um posicionamento maneiro de observar uma casa. Você pode até pegar a janela, a varandinha de grave, tá? Rapaziada, o nosso intuito aqui é abrir o leque e mostrar pra vocês que existem vários posicionamentos além do que vocês já estão acostumados, que a gente já passa aqui, beleza?